Gangbang Na minha infância eu tinha um desenho bom e a galera aprovou Era um tal de Tink, Wink, Dip, Silala e Pô Mas tem uma coisa que eu vou te falar A Lala e o Pô estavam doidos pra brincar O Pô dava a pentada pra depois Lala passar É um Pô e depois tchau, Tink, Wink e depois tchau É o Dips e depois tchau, 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 tchau É um Pô e depois tchau, Tink, Wink e depois tchau É um Pô e depois tchau, 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 tchau Nas colinas tão, tão distante Na minha infância eu tinha um desenho bom e a galera aprovou Era um tal de Tink, Wink, Dip, Silala e Pô Mas tem uma coisa que eu vou te falar A Lala e o Pô estavam doidos pra brincar O Pô dava a pentada pra depois Lala passar É um Pô e depois tchau, Tink, Wink e depois tchau É um Pô e depois tchau, 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 tchau Tink, Wink e depois tchau Meninos do Paredão, vou querer escutar o meu som na rua Seu carro com rodão Gang Bang